O patrão ficou maluco! Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado Peça sua pizza, meu parceiro, é nóis Eu queria pegar o gancho que você brilhantemente Armou, eu sei a gente combinar A gente já tinha passado pro Flamengo e você voltou Na história do Curitiba É, e você voltou nessa história do Luxemburgo Pra ele relembrar, o que eu queria aproveitar Como é que foi? Até porque o Luxemburgo Ele chegou em cima desse clima Que é aquela tentativa de agressão Até o André, né? Agressão Depois do Inter, né? O que é viver uma pressão de torcida E aí já passa na pressão, né? Ele foi agredindo no aeroporto, em transição? Já passei por situações incríveis Não foi no aeroporto, não Foi na saída do estádio Olha pra você ver que situação complicada, cara O André Santos tinha Família em Florianópolis Sim A gente tava em Porto Alegre Entendeu? Ele, antes do jogo, já tinha acertado com a comissão técnica Isso não é coisa que diretor executivo Se envolve Ele tinha acertado que depois do jogo Porque teria folga na segunda-feira Ele passaria em Florianópolis Pra subir pro Rio de Janeiro Entendeu? Então, quando você trata uma coisa antes do jogo É claro que existem exceções É Mas você tem de cumprir o que foi tratado Ganhando o jogo Ou perdendo o jogo Uhum É Você tem que aguentar a pressão Lógico Esse é o processo Então, acabou o jogo Nós perdemos de 4 a 0 E o André Santos veio Pedir pra ir embora Porque tinha um voo em seguida Pra Florianópolis Isso já tava acertado O treinador já tinha Combinado com ele Eu liberei Aí quando ele tava no caminho Acho que ele deu de encontro com a Com a torcida Aí não sei qual torcida era Entendeu? E aí teve uma Uma agressão a ele ali Eu não vi Acho que não tem imagem Disso Entendeu? Isso aconteceu Caraca, mano É Isso é algo que tem que acabar no futebol De torcedor agredir Tem a noção Cara, eu já passei por situações inacreditáveis Por exemplo Humilhante Se tinha ameaça de morte Se é coado ali pro grupo De ter uma chamada de vídeo Com uma arma Assim Que isso? Mostrando, né? Sério? É Uma vez em Curitiba Em Curitiba A gente perdeu um jogo de 1x0 Pro Corinthians No último minuto Então você imagina A gente não perdeu de 6x0 Pro Cianorte Era no campeonato estadual No último minuto Quando eu tava O chefe da segurança do Curitiba Era chefe da inteligência Da polícia civil Do estado do Paraná E no ginásio No vestiário Ele falou Chimene, acho melhor você não ir pra casa E avisar a sua família O chefe da polícia Sim Porque naquela época já começava a ter Facebook Um torcedor Divulgou o meu endereço E marcou Que a pessoa fosse na porta do meu prédio Pra me agredir Caraca, mano Sim E depois eu fui descobrir Que quem vazou Esse endereço Morava no meu prédio Filho Torcedor De um torcedor do Curitiba Caramba E aí E aí E aí Moxe Obrigado.